Estou passando aqui para apresentar para vocês como é que funciona essa ferramenta que é o gerador online de link para o WhatsApp. Os colegas que estão participando aí do curso WhatsApp Prático, nós vimos na segunda aula lá, essa técnica de como utilizar o link para o WhatsApp, para as pessoas entrarem em contato direto com você pelo WhatsApp, através de um link que você pode colocar em qualquer lugar, nas suas páginas, nas suas redes sociais. Só que o processo que foi ensinado para a gente lá é um processo muito manual, não tem nada de errado em relação a isso, só que para ele ser manual, ele dá muito trabalho para fazer e a possibilidade de você errar é muito grande. Um espaço a mais, um espaço a menos e o seu código pode não funcionar. E como eu já tenho acesso a essa ferramenta, que é o gerador de link para o WhatsApp, eu achei interessante compartilhar aqui com vocês. É uma ferramenta gratuita, eu vou disponibilizar para vocês aí o link, para vocês se cadastrarem, para receber, vou mandar para vocês no e-mail de vocês o link, onde vocês vão poder gerar esse link para o WhatsApp de forma automática e quantas vezes vocês quiserem, com possibilidade de erro praticamente zero, tá? Então vou mostrar aqui na tela para vocês ver como é que funciona. Aqui está a página que vocês vão receber o link, tá? Vai ter um tutorial aqui, essa ferramenta, ela foi compartilhada comigo pela Anatex, que é uma especialista em idas sociais, tá? Muito boa, competente, eu sigo ela há muito tempo. E ela disponibilizou, compartilhou comigo esse gerador de link. Aqui vai ter um vídeo aqui, onde ela explica passo a passo como é que você pode fazer para gerar o seu link e de que forma que você pode utilizá-lo. E eu vou estar aqui também demonstrando para vocês na prática, tá? Então, depois se você quiser, você pode clicar aqui, vai ter um vídeo de mais ou menos em 5 minutos, onde ela explica como é que você vai fazer para utilizar, tá? Essa parte inicial de cadastro não precisa, porque você já vai ter feito o cadastro comigo. E você vai estar nessa tela aqui, tá? Aí ela vai, vocês podem assistir depois, tá? Mas a ideia aqui é já mostrar para vocês na prática como é que funciona. Então, você chegando aqui na página do gerador de link, vai ter umas outras recomendações aqui em cima também, que eu coloquei para vocês, tá? Que eu vou repassar, uma delas é que você use esse gerador de link preferencialmente em seu computador, porque é mais confortável visualmente, tanto para você gerar como para você copiar e colar, tá? Então, é bom que você acesse, quando for gerar, acesse pelo seu computador. Abrindo a página aqui, no link que eu vou mandar para vocês, no e-mail de vocês, aqui você vai colocar o número do seu celular, tá? Lembrando sempre de colocar mais 55, que é o código do nosso país. Se você é de outro país, você vai colocar o código do seu país, tá? Tem uma tabela, os números de telefone do código do país, e depois, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês. Mas no caso nosso, no Brasil, é mais 55, aí você vai colocar o código diária, tá? Não precisa colocar o parênteses, tá? Pode colocar o número direto, código diária, e aí o número de telefone do seu celular, tá? E aqui é um detalhe, você vai ter que testar, viu? Porque aqui no Brasil, tem vários lugares que foram acrescentados o número 9. Então, você teste com o número 9 a mais, veja se funciona. Se não funcionar, você vai e tira o 9, tá? Deixa só o número antigo. No meu caso, que aqui na minha região mudou para o número 9 também, acrescentou o número 9, eu testei e funcionou, tá? Meu celular é sim, e funcionou normal, tá? Então, vamos lá. A gente vai colocar, você vai colocar aqui mais, olha como é fácil. 55, 65, que é o DDD da minha região, 9, e o meu número, 81435986, tá? Então, aqui o código do país, o DDD, e mais o número do meu celular com o 9, tá? Aqui, mensagem opcional. Aqui é a vantagem em relação ao método manual. Aqui você tem um campo para você colocar um texto de até 256 palavras, tá? Ou seja, dá para você colocar a mensagem que você quiser. Então, e você pode definir sua estratégia aqui. Como foi indicado, você pode utilizar em diversas fontes, em diversos locais. Então, é bom que a hora que você for disponibilizar a mensagem, aí vai uma dica, uma estratégia, que você coloque de onde está vindo, tá? Para você poder segmentar depois o seu público. Então, eu suponho que você vai colocar esse link no seu site, tá? Como eu já coloquei lá no meu site, vou mostrar aqui para vocês, na minha página aqui, eu coloquei aqui, no final da minha página, aqui, entre em contato pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Esse entre em contato pelo WhatsApp, já é o link que eu criei através do gerador. Então, a pessoa que clicar aqui, ele já vai direto lá com o link do WhatsApp, que eu vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? Então, aqui, vocês vão vir aqui e colocar o texto. Então, se for que é no site, você coloca aqui, tá? Cresce aqui, site, para você saber de onde está vindo, né? O meu site, tá? Está mais claro ainda, né? Meu site. Aí você fecha aqui. E aqui a mensagem, lembrando que a mensagem que o seu lead, o seu cliente vai estar mandando para você. Então, é uma mensagem para você identificar, tá? Então, vamos supor que você esteja lançando um produto ou um serviço. Por exemplo, eu estou divulgando aí um curso, né? Então, eu vou colocar aqui. Olá! Quero saber mais sobre o curso Negócio Online de Sucesso, por exemplo, tá? Um curso que eu estou divulgando e eu estou colocando esse link em uma página, onde eu falo sobre esse curso. Então, a pessoa vai clicar lá, já vai vir essa mensagem automática, como foi ensinado lá no curso, tá? A diferença aqui no gerenciador é que você tem visualmente mais organizado. Você vai colocar o número aqui e vai colocar o texto. O texto você vai colocar aqui normal. Vai digitar normal, com espaço, com ponto. E o gerador, ele vai converter tudo isso aí naquele código lá que foi apresentado na aula. Então, você editar manualmente, tá? Então, supor que a mensagem seja essa. Meu site. Olá! Quero saber mais sobre o curso Negócio Online de Sucesso, tá? Ponto. E aí vai clicar aqui, gerar link. Clicou aqui, gerar link. Link gerado. E aqui está todo o código que foi mostrado lá na aula, né? Gerado automaticamente. Você não vai precisar fazer mais nada. A não ser clicar aqui na caixinha. Aí. Você clicou na caixinha, ele já copia o link. Você copiou o link, você já pode usar esse link em qualquer lugar. Mas como foi ensinado lá na aula, ele é um link muito longo, com muito código. Fica meio feio você divulgar isso daí. E aí, como foi ensinado, você pode usar o BitLink pra poder encurtar esse link e personalizá-lo. Aí você pode seguir as orientações que foi dada lá pela professora no curso. E eu deixei também aqui o atalho, tá? Você pode clicar aqui pra ir direto, já pra página do BitLink. Se você não tem cadastro, você pode cadastrar rapidinho. Coloca seus dados, nome e e-mail, você já tem acesso ao site BitLink. E aí, simples, como foi ensinado lá na aula, né? Você clica aqui, criar. Create BitLink. Vai colar, tá? Vai colar esse link aqui que já foi copiado, tá? Você vai vir aqui, vai colar o link. E o BitLink vai converter já pra um link curto, tá? Aqui é o link curto que você pode personalizar. No exemplo que eu citei, a divulgação do curso Negócio Online de Sucesso. Então, eu vou colocar aqui, curso Negócio Online de Sucesso, Informação. Informe, tá? Informe. O pessoal quer informe. E você pode compartilhar aqui o título também, tá? Pode escrever aqui. Informações sobre o curso. Isso aqui é o que vai aparecer pro seu cliente. Feito isso daqui, você vai clicar aqui em Copiar. É salvar, né? Vai clicar aqui em Salvar. O BitLink vai gerar. Já gerou o link. E aqui você vai copiar. E pode começar a divulgar já esse link. Nas suas redes sociais, tá? E em tudo mais que você quiser. Então, por exemplo, aqui. Você vai colar aqui o link, né? O link bem mais simpático, né? BitLi, barra, curso, nós, informe. E aí ele já vai gerar o link pro WhatsApp. O que acontece? Se a pessoa abrir no computador, vai aparecer isso aqui, ó. Essa página. Envie para aqui o número meu que eu cadastrei. No caso, vai ser o número seu através do WhatsApp. E aqui a mensagem que nós personalizamos lá na outra tela. Essa mensagem aqui que a gente gerou aqui anteriormente, tá? Que veio aqui pro código. Aí o que acontece? A mensagem tá aqui, tá? Bonitinha. Se a pessoa tiver no computador e clicar aqui, ele vai conectar com o WhatsApp web, tá? Se a pessoa não tiver com o WhatsApp web aberto, ele vai aparecer essa página aqui, ó. Pra conectar, tá? Aí uma vez conectado, vai abrir normalmente, tá? A gente vai fazer um teste aqui, ó. Clicar em enviar. Mas isso aqui é no computador, viu? Se a pessoa clicar naquele link lá, do BitLink, tá? E tiver no celular, já vai abrir direto no celular. Vou aqui pegar o meu celular e vou escanear esse código aqui que vai aparecer, que vocês já sabem, né? Vou escanear ele aqui pra poder aparecer na tela e vocês verem como esse gerador funciona, tá? Então vai abrir aqui o meu WhatsApp web, tá? E aí ele já vai vir a mensagem, já vai vir a mensagem aqui, ó. Viram aqui a mágica? Meu site, olá, quero saber mais sobre o gerador de link para o WhatsApp. Já foi enviada a mensagem, certo? Então vamos fazer outra aqui de novo. Pra vocês verem como funciona, tá? Então, repetindo o processo. Você vai vir aqui, vai gerar o link, tá? Vem aqui, vai gerar o link, tá? Colocar o seu telefone, colocar a mensagem aqui. E aí ele vai gerar o link, tá? Com o código, você vai copiar esse código, tá? Vai acessar o bit.ly e vai vir aqui criar bit.ly, bit.ly e ele vai criar aqui no caso o bit.ly importado, tá? Esse aqui é a página, o link completo, todo codificado. Mas você vai divulgar só isso aqui. Vai clicar em copiar e aí postar em qualquer lugar, tá? Na hora que você postar, vamos por exemplo, aqui no computador que nós estamos testando, né? Vai clicar aqui, ó. Ele já vai abrir direto pra página. Enviar para o telefone através do WhatsApp. E aqui, a mensagem que nós personalizamos. Então, no computador, a pessoa vai ter que estar conectada no WhatsApp web. Na primeira vez que nós fizemos, nós não estávamos conectados. A gente teve que escanear, né? Agora que já está conectado, ele já vai direto, automático. Já vai aparecer aqui, já a mensagem já enviada, no caso, pra você, né? Como eu estou utilizando o meu próprio telefone, então ele vai ser enviado a mensagem pra mim mesmo, tá? Então, está carregando um pouquinho aqui, tá? E aqui, ó, vocês já vão poder ver a mensagem aqui, ó. Meu site, olá, quero saber mais sobre o gerador de link para o WhatsApp, tá? A mensagem já foi enviada, tá? Anteriormente, beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido aí rapidamente. Quem tiver alguma dúvida, pode assistir o vídeo que vai estar lá na página, que eu vou estar compartilhando com vocês, tá? E vocês podem gerar quantos links vocês quiserem, de forma automática, tá? Apenas usando esse gerador. Sem erro, sem falha. E você pode personalizar da melhor forma possível. Lembrando sempre que se você for compartilhar em vários locais, você procure, na hora que for fazer a mensagem aqui, você procure colocar a identificada onde que vem a mensagem, né? Pra você saber qual é a estratégia que está dando mais certo. Então é isso aí, pessoal. Quem quiser aí utilizar esse gerador de link automático aí, eu estou compartilhando com vocês. Podem compartilhar à vontade com quem vocês quiserem, tá? E vamos que vamos. Meter bronca no curso lá e vamos pra frente. E quem se cadastrar aí também, se eu descobrir mais alguma coisa aí durante o curso, eu vou estar mandando aí pro e-mail de vocês, tá? Se vocês quiserem, fique à vontade aí. E pode usar e abusar aí do gerador de link. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.